Olá, vamos ver se voar em mais aérea, terceiro acesso águas claras, incidente, acidente, episódio 19 de 8. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Terceiro acesso de águas claras. E olha incidente barra acidente, será que eu perdi o meu drone? E agora? Este é o EPTG, direção a Taguatinga, ao fundo, águas claras, à direita, Vicente Pires. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo na descrição. Você que passa todo dia aí, que mora em águas claras, nessas chácaras adjacentes, etc. Essa terceiro acesso vai melhorar a sua vida? Comente abaixo na descrição. Infelizmente, hoje houve um incidente barra acidente com a nossa aeronave. Assista até o final para ver o que aconteceu, se conseguimos ou não. Olha, esse é o terceiro acesso. Em relação ao vídeo anterior, pode ver que já tem, além de pavimentação, falta sinalização e meio fios. Exatamente, meio fios colocados. É exatamente isso que você está pensando, meio fios colocados. Inclusive, eu quando fui salvar a nossa aeronave, eu usei essa pavimentação. No final do vídeo, você vai ver filmagem de carro. Foi incendiado de aeronave. Bom, essa área do terceiro acesso é parque ecológico de águas claras. Aonde será, mais em frente, instalado um parque de gerador solar. Solar, uma usina de energia solar. E olha, ó, ciclovia, pessoal caminhando. Pessoal caminhando, fazendo suas ciclovia, anda de bicicleta. Que maravilha, hein? E o terceiro acesso, praticamente pronto. Só faltam, aliás, só falta a ponte. Terá uma ponte de 50 metros de extensão. Aonde tinha um aterro, onde tinha uma passagem, agora não tem mais. Agora o córrego está aberto. Só aguardando a construção da ponte para liberar esse terceiro acesso. Receber uma informação de um inscrito que, nos outros vídeos, eu perguntava se esse é uma chácara, um pesque-pague, etc. E nós informaram que é um terreno particular, uma chácara particular. E é somente para, realmente, é uma lagoa de, como se diz, um reservatório de água mesmo. Não é criadouro, nem nada. Bom, esperamos que essa informação seja correta. Correta. Olha aí. Aí tinha uma passagem, ó. Tanto dá para ir para chegar na Águas Claras, quanto na Águas Claras dá para vir para cá. Eles retiraram, não tem mais. Olha aí. Corre. E aí começou a acusar os 30%. Aí ele retornou automaticamente, acusando bateria baixa. E aí vão ver. Parque Ecológico de Águas Claras. Terceiro acesso. E nosso aeronave tentando voltar para o local da decolagem. E... Além de retorno de baixa bateria, ele avisa que vai pousar. E olha que eu estou no outro lado do EPTG. E você sabe que a gente tem que subir até o segundo acesso de Águas Claras. Descer aqui. E procurar a aeronave pelo GPS. Olha os pinheirais lindos aqui, ó. E olha o que aconteceu. Ele pousou aqui nessa propriedade aí particular. E olha o que eu gastei um tempão para poder chegar aí. Porque pela localização estava dentro do parque ecológico. Rapaz. Eu passei por debaixo do alambrado. Aí quando cheguei, vi a localização da aeronave. Eu perguntei o pessoal lá. E eles deixaram eu entrar e... Busquei a nossa aeronave. Graças a Deus. Não tinha acertado nem uma árvore, nem nada. Estava do lado da piscininha lá. O batilhão pousou bem aqui, ó. Aí, ó. Bem em cima do gramado. O gramado aqui, ó. Gratidão, graças a Deus. Esse é o local, ó. Procure seu drone, é bom para caramba, viu. Aonde a aeronave pousou. A gente coloca você e você vai andando seguindo ele. Claro que deixa uma reserva de bateria para transmissão. E você vai indo. Aí você acha o equipamento. Parabéns, Alteu. Amarelo. Como estamos por aqui mesmo, né. Então vamos filmar aqui do chão mesmo, ó. Esse é para onde acabou. As duas vias. E aqui, já que estamos aqui, ó. Já tem pavimentação asfáltica. Está o meu fio colocado. Os buracos de drenagem estão aí. Então só falta sinalizar, iluminação e fazer a ponte, né. A pessoa vai fazer a topografia aí, ó. Aí, fazendo a topografia. Aqui, canteiro de obras. Bacia de retenção. O pessoal correndo no parque ecológico. Aliás, tudo é parque ecológico, na verdade. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe na sua rede social no WhatsApp. Dê like ou deslike se você gostou ou não do vídeo. Ative o sininho para receber notificação de vídeos humanos. Pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão e até o próximo vídeo.